Em 70 anos é uma roupa grande, nós celebramos uma roupa seriosa ainda, mas ainda é uma coisa que tem muito bem ainda. Pois, cada pendente, nós também temos uma roupa grande por 70 anos, com a cultura também, tiqui-tiqui, durante anos, nós também divulgamos no público via divulgamento de televisão. Isso é uma roupa super, nós vendemos razoavelmente bom, e a nossa roupa é contente que venda e recepção do nosso público para o nosso bilhete. Agora que nós temos um sorteio, que vai estar no dia 17 de abril, que também tem R$ 0,5 milhão, como prêmio maior, R$ 80 milhão para o bilhete completo, até R$ 8 milhão para cada vida. Bom, está o primeiro sorteio que nós temos, depois que tudo é medido na quinta, não? Primeiro sorteio com a nossa própria DJ, que estava até o sorteio passado, dia 10 de março, ainda não estava tratado de alguma restrição para o que está tratando a medida, não? Mas agora que está promessa o sorteio com o nosso país tem, que está completamente, como é, com quase toda a medida aqui, tá? E, depois, esse lançamento vai lá, o que é o efeito também? Espera que o efeito esteja positivo para o lançamento de R$ 0,5 milhão e o efeito esteja positivo para a intercorsão também, que também não está dependendo de parte. E o sorteio não está a fazer, nós temos uma análise sobre o nosso site www.launzotterre.org E o sorteio não está a lista, e o sorteio não está a organização. Se não tem interrupção, nós está a situação, mas quando a gente está a situação, mas quando a gente está a situação, o último dia, quando a gente está a sorteio, nós estamos a lista. Bento e bento, é uma exceção, mas também tem problemas com o lockdown, etc., nós vamos fazer a nossa sorteio de sorteio.